No mês que homenageia as mulheres, a V-Privilege Clinic realizou o primeiro Trend Meeting 2017. Uma noite agradável, reunindo chiques e badaladas da região. No encontro, novidades entre os procedimentos estéticos com o Dr. Amarilho Júnior e as tendências de moda para o outono e inverno com o estilista Totonha Azevedo. Nós trouxemos o primeiro Trend Meetings da V-Privilege, que é um encontro no qual sempre eu vou estar falando e trazendo uma personalidade da cidade para falar de algum tema. Dessa vez a gente teve o Totonha falando sobre as tendências de moda para o inverno e eu estava falando sobre fios sustentação para fazer uma promoção de um lift, um estímulo de colágeno para a face. O fio de sustentação vem para tentar amenizar aquele processo de precisar de uma cirurgia muito agressiva, certo? Ele faz uma estimulação do colágeno progressivo ao longo de seis meses. É um procedimento super tranquilo de ser feito, a gente faz o consultório e logo depois a paciente já volta para a vida normal dela. Mulherada, show! O pessoal tem gostado bastante. Eu comentei aí dentro que as tendências são inúmeras. Algumas são bem importantes, né? Que nem a gente vai viver agora uma influência muito oversize. As formas maiores, que as mulheres estão tudo discutindo aqui morrendo de medo, porque elas acham que tudo engorda, né? A brasileira principalmente. Então tem muita novidade, tem os brilhos do lamedo, do vinil, tem um... Novamente, os brilhos mudam um pouco o foco deles, eles não entram mais nas pedrarias, eles entram mais nos tecidos, os pelos estão altos, as botas mais curtas. Então tem uma explanação assim, desde moda, calçado, acessório, entendeu? Para elas estarem bem informadas na hora delas poderem separar no guarda-roupa delas aquilo que vai ficar e aquilo que vai embora ou vai deixar guardado mais um tempo. Para elas possam selecionar um bom guarda-roupa para elas poderem usar nessa temporada aí que vai começar daqui a um mês e pouco. Já estamos aí com as coleções todas nas ruas, né? A Câmara Municipal de Americana realizou uma nova edição do Prêmio Mulheres Destaques do Ano, 19 homenageadas que se destacaram no exercício de suas atividades em Americana. A homenagem foi motivada por um projeto de lei do vereador Tiago Broch. Nesta edição, a oradora da turma foi Cristina Lazaretti, da Casa do Conto. Eu, na verdade, estou representando as mães do Projeto Vida, a Silvia, que é a nossa alma, nosso coração. Ela não pôde estar hoje aqui, mas eu vim representando as mães e todas as mulheres do Projeto Vida. Estou muito emocionada, assim, eu não esperava que fosse tão glamouroso tudo isso. Estou amando. Eu falei ali no meu discurso que eu fui muito feliz em escolher a Lilica, porque o Projeto Vida Americana, quando fala da Lilica, não só a Lilica, mas todas as mães, todas as mulheres que acabam ajudando, que acabam se dedicando ao trabalho, ao projeto. Então, Wagner, você conhece de perto, você faz parte disso, você é um colaborador de verdade do Projeto Vida Americana. Então, hoje, eu não quis ficar falando do projeto, mas sim convidar a todos que estão nos acompanhando, que viu essa homenagem, para conhecer de perto o projeto, para ver a importância do projeto para a nossa cidade. Então, não desmerecendo nenhuma das homenageadas, eu fui muito feliz, fiquei muito contente em escolher a Lilica. A Lilica é especial, o projeto é muito especial. Você, Wagner, o programa que tanto apoia esse projeto, sabe da importância para a nossa cidade. Meu, muito obrigado. É muito gratificante nós encontrarmos dentro da cidade tantas mulheres que são exemplos naquela área de atuação de cada uma. Cada mulher dessa que foi homenageada hoje tem uma história grandiosa de vida, uma história de dedicação ao próximo. Via de regra são pessoas que se dão pelas outras pessoas, pelos menos favorecidos. Então, para a gente é muito bacana, é um exemplo que fica, que permeia na sociedade, que passa para as pessoas e para nós. Enquanto vereadores, é uma baita delícia, como é gostoso esse momento. Para nós é muito bom. É uma carga de emoção muito gostosa, que a gente partilha com as pessoas homenageadas, familiares e membros da nossa comunidade aqui na Câmara Municipal de Americana. A casa lotada, cheia, é um projeto que realmente veio para ficar. Não tinha algo para que pudesse fazer homenagem às nossas mulheres de Americana, que são realmente um destaque na nossa querida cidade. Então, esse ano aqui, eu quis realmente manter o projeto, aqui na casa, para que a gente pudesse analisar cada mulher que veio com a sua biografia. E a gente realmente fica encantado com as histórias de superação, histórias de garra dessas mulheres. A minha homenageada, a Cris, que é a Cris da Casa do Conto, uma mulher guerreira. Eu sou fã da Cris pelo trabalho que ela desenvolve como educadora, como professora, como mulher. Eu não poderia passar nessa casa e não deixar de fazer homenagem à Cris. Então, eu acho que a população sai ganhando. Hoje, essas 19 mulheres representam as 120 mil mulheres da nossa querida cidade americana. Olha, foi dupla honra, né? Porque ser homenageada e poder falar em nome delas foi algo tremendo. A gente pensa que não é nada, mas olha, essa lei, ela traz realmente algo tremendo. Essa oportunidade de estar aqui e ser homenageada é um presente. É um presente. E é o que eu falei, traz a responsabilidade da gente continuar o trabalho, representar a cidade, desenvolver esses projetos sociais, né? E envolver mais mulheres para estarem aqui sendo homenageadas também. A pequena Lara Corral Azuline, filha do casal Viviane Corral e Gustavo Azuline, comemorou o aniversário de seis anos com festa animada e divertida no buffet fã-clube em Americana. O tema teve como inspiração as valentes fadas do clube das Winx. Lara, fala pra gente quantos anos você está fazendo. Seis. O tema da sua festa? Winx. Winx são fadas. Fadas? E qual a fada que você mais gosta? Ah, eu não sei o nome, mas eu gosto de todas. Agora, seu vestido, que roupa bonita é essa? Você que escolheu? Aham. Por que você escolheu essa cor? É por causa que... Essa é por causa que minha mãe, ela pediu pra eu escolher uma roupa tipo branca e azul. Daí eu peguei essa pra aparecer. Muito bonito, parabéns. Obrigada. Vivi, como que foi fazer essa festa pra Lara, o tema das fadas, que ela é apaixonada, né? Ela é apaixonada e a gente, quando chega a essa idade deles, a gente não escolhe mais muita coisa, né? Então, ela que escolheu o tema das fadas, que ela gosta, assiste desenhos sobre as fadas. E é isso, e a gente cuida das outras coisas, né? Da decoração, das comidinhas, e ela tá toda feliz aí com as amiguinhas, as amiguinhas. A gente sabe que você é um pai super coruja. O que que mudou sua vida com a chegada da Lara? Mãe, né? Assim, já tínhamos a Amanda e a Maíne antes, né? Agora, com a chegada da Lara, é assim... Tem uma certa diferença de idade da Amanda e da Maíne, não são mais 10 anos de diferença. É revigorante. A Lara, se ela dá um gás dentro de toda a casa, né? A agitação de uma criança pequena. Então, é muito interessante, muito legal. O clima de carnaval invadiu a tarde do Domingão numa balada vibrante com galera bonita e animada. Teodorfo Lia bombou a chácara Santa Lúcia. Agito com todos os ritmos, grandes atrações e lançamento da nova coleção Outono e Inverno da Teodor Multimarcas. A marca sempre teve essa pegada de público jovem, de estar voltado pra festa. De pessoas que se vestem pra curtir a vida e ter um lifestyle de diversão. A gente voltou a fazer os eventos que é pra celebrar com nossos clientes, nossos amigos. Viver a vida, curtir a vida. O local é paradisíaco, um dos melhores lugares da cidade. Eu tenho uma parceria com o Mário, incrível. E a gente faz evento aqui porque, assim como na roupa, nos nossos eventos, a gente quer trazer o que tem de melhor. pra local, pra bebida, pra banda. Então, por isso a escolha desse local. Pra gente, é o que tem de melhor e é o que a gente sempre busca fazer. O melhor. E estamos também celebrando a coleção de inverno com bonés incríveis, bonés estampados, bonés que são super tendência e que tá vendendo um monte aí e já estourou o sucesso total. Isso é uma novidade aí que a gente adotou junto com o Teodoro. Tá dando certo, uma aceitação bem legal com o pessoal. E graças a Deus, o tempo também ajudou aí. Tá bem legal a festa. Muito bom. Fala pra gente qual que é a proposta da Chopperia, o que que tem de novidade. Olha, além da qualidade, além da inovação que hoje o Food Truck tá uma novidade no mercado, continua sendo muito bem aceito, a qualidade do Chopper é bem elevada acima da cerveja, né? Do que a gente tá acostumado aí do popular. Fala pra gente um pouquinho das características do seu Chopper. É um Chopper Pilsen, né? Bem leve, artesanal, feito com cevada, com malte, com toda a tradição aí que a gente preza na qualidade do produto.